A fisiologia tem como missão principal e geral estudar os mecanismos ligados às ações de diversos sistemas, bem como suas interações que os organismos utilizam para manter a homeostasia corporal e, portanto, assegurar a sobrevivência do organismo. Contudo, quando abordamos a fisiologia da reprodução, o foco principal não é esse, mas como novos indivíduos de uma espécie são gerados, ou seja, estamos mais preocupados com a sobrevivência da espécie. Bom, os sistemas reprodutivos e os mecanismos fisiológicos associados dos animais são bem diversos. Portanto, nesta série de vídeos, vamos focar na fisiologia da reprodução humana, que como vamos ver, somos uma exceção no universo desses sistemas de reprodução dos animais. Nessa linha, mesmo a gente sendo mamífero, nossa fisiologia reprodutiva apresenta grandes diferenças. Temos, de fato, similaridades a alguns outros mamíferos, como chimpanzés e gorilas, por exemplo, espécies próximas à nossa, mas, ainda assim, temos diferença significativa mesmo em relação a eles. Bom, podemos dizer que nosso sistema de reprodução é praticamente único. Isso significa que temos elementos fisiológicos comportamentais que, em conjunto, nos torna um tipo de exceção no reino animal. Se os mamíferos nos analisassem, diriam certamente que nós, seres humanos, somos bem esquisitos em termos reprodutivos. Bom, primeiramente, em relação às similaridades, podemos dizer que nós nos reproduzimos sexuadamente. Somos também uma espécie de mamífero placentário. Temos um sistema de diferenciação sexual e sistemas hormonais que se assemelham, de modo geral, a de outros mamíferos. Por outro lado, apresentamos ciclo menstrual, algo mais raro entre os mamíferos, que geralmente possuem ciclos estrais. E nós, humanos, e também, por exemplo, em chimpanzés e gorilas, como mencionei, como exemplos de espécies próximas, não havendo fecundação do óvulo e uma gestação resultante disso, ocorre o que? A menstruação, que pode ser resumida por hora com uma descamação do revestimento uterino, resultando em um fluxo sanguinolento que é expelido pela vagina. Bom, nos mamíferos de ciclo estral, a ovulação é pareada ao estro, momento aí conhecido popularmente como CIL, que é o momento onde as fêmeas apresentam alta receptividade sexual e indicações claras por sinais sensoriais e comportamentais de que estão ovulando, de que estão férteis. Quanto à nossa ovulação, embora a gente seja um mamífero com ovulação espontânea, pois há mamíferos que possuem ovulação induzida comportamentalmente, nossa ovulação é discreta, ou seja, as fêmeas humanas dão indícios sensoriais e comportamentais de ovulação que são bem sutis. Bom, nossa atividade sexual não está atrelada apenas à reprodução, na verdade, gastamos uma boa quantidade de energia com o sexo. De certa forma, podemos dizer que nos divertimos fazendo sexo, independentemente de fins reprodutivos. Olha como a natureza foi legal com a gente. Bom, somos também uma espécie com amplo e duradouro cuidado biparental, talvez a espécie mais extrema nesse comportamento. Esse conjunto de elementos, todos que eu falei aí para vocês, nos torna diferente. Enfim, vamos explorar os princípios gerais de nossa fisiologia reprodutiva, iniciando pela diferenciação sexual, para nos concentrarmos depois nos aspectos funcionais reprodutivos específicos em cada um dos dois sexos. Bom, como dito, nossa espécie se reproduz sexuadamente. Para tal, cada um dos genitores produz células que denominamos gametas, por meio de um processo chamado de gametogênese. Não é nosso objetivo aqui explicar a gametogênese, mas deixarei um link na descrição deste vídeo como material complementar caso queira se aventurar nos detalhes da gametogênese. Algo aí mais ligado à turma da embriologia e da biologia celular. Muito bem. Os gametas produzidos na gametogênese possuem metade do material genético do respectivo genitor. Em outras palavras, especificamente, podemos dizer o seguinte. Os homens produzem os gametas chamados de espermatozoides, enquanto que as mulheres, os óvulos. Cada gameta contém metade dos cromossomos comparativamente às células somáticas. As células somáticas, sei lá, por exemplo, como a da sua pele, do seu fígado, dos seus neurônios, etc. Elas são diploides, que no caso humano significa possuir dois conjuntos de 23 cromossomos, que simbolizamos pela anotação 2N igual a 46. Agora, como os gametas possuem apenas um conjunto de 23 cromossomos, os denominamos cromossomos, haploides, e usamos a anotação N igual a 23. Vale dizer que o número de cromossomos varia de espécie para espécie. Os chimpanzés possuem 48 cromossomos nas células somáticas e 24 nos gametas, por exemplo. Bom, como resultado do acasalamento, os gametas podem se fundir e produzir uma nova célula, que chamamos de zigoto, processo esse chamado de fertilização, ou o mais comum no caso humano, de concepção. Enfim, o zigoto é diploide e é uma célula com potencial de produzir um indivíduo totalmente novo, com material genético combinado, provido pelos genitores. Durante a fertilização, os materiais genéticos de um óvulo e de um espermatozoide se combinam, resultando em um zigoto com um total de 46 cromossomos, 44 autossomos mais 2 cromossomos sexuais. Os autossomos ocorrem em pares correspondentes e possuem genes que controlam características semelhantes. Essa ocorrência em pares correspondentes, que chamamos, portanto, de cromossomos homólogos, esses pares, é fácil de notar no cariótipo humano acima, para os cromossomos de 1 ao 22. Pode reparar aí nas figuras. Contudo, essa regra não se aplica completamente para os cromossomos sexuais. Enquanto as mulheres herdam dos genitores dois cromossomos X, os homens herdam um cromossomo X e um Y, que, como você pode ver, ele é visivelmente menor do que um cromossomo X. Além de todas as estruturas ligadas à gametogênese, outros componentes se fazem necessários para reprodução e, portanto, compõem o sistema reprodutor. São essas estruturas aquelas relacionadas ao acasalamento e outras funções diretamente envolvidas na produção de descendentes. Aqui, não considera as estruturas e os elementos fisiológicos comportamentais relacionados à atração sexual e à seleção de parceiros, etc., em humanos, na nossa espécie. Isso seria mais apropriado de se explicar no contexto evolutivo da seleção sexual. Bom, muito bem. Voltando aos componentes do sistema reprodutivo, além daquelas porções das gônadas, os testículos e os ovários ligadas à gametogênese, temos as outras porções que formam as gônadas e os aparatos genitais acessórios. Então, temos as porções das gônadas associadas à gametogênese, mas temos outras porções das gônadas que fazem outras coisas, além dos aparatos genitais acessórios. Em relação às gônadas, podemos, em última instância, dizer que são órgãos primários na reprodução, pois suas funções governam toda a atividade reprodutora, ou seja, produzem os gametas e secretam os hormônios sexuais, os andrógenos, que são mais abundantes nos homens, e os estrógenos e a progesterona, mais abundantes nas mulheres. Vale lembrar que os andrógenos são produzidos pela glândula adrenal também, sendo a principal fonte dessas moléculas nas mulheres, e estão associados a funções comportamentais, como a promoção de impulsos sexuais nas mulheres, e nos homens também. Além das gônadas, temos os órgãos reprodutores acessórios. Eles incluem uma série de estruturas especializadas, como todas as vias genitais, como as glândulas secretoras de líquidos nessas vias reprodutivas, portanto, secreções exócrinas associadas a várias funções, além das genitálias externas. Podemos exemplificar mencionando o pênis e o escroto nos homens, a bolsa escrotal, bem como a vagina e o útero nas mulheres, além de ductos como a uretra, os ductos deferentes, a tuboterina, etc. No ato de acasalamento, também chamado de cópula, há transferência dos espermatozoides do homem para a mulher. O óvulo, geralmente é um só, é mais comum ser um, é mais difícil ser mais do que um no nosso caso, no caso da nossa espécie. Então, o óvulo, contudo, ele permanece no corpo da mulher e pode ser fertilizado pelos espermatozoides que chegam. Há espécies que ambos os genitores liberam os gametas para fora do corpo, não é o caso da nossa espécie, como dito. Após a fertilização e formação do zigoto, esse passará por incontáveis divisões celulares, formando o embrião e, nesse contínuo, posteriormente, o feto. Além desse aumento astronômico no número de células, de uma única célula, o zigoto, para bilhões, elas, as células, vão se diferenciar também e começar a formar e organizar tecidos distintos, conforme as instruções codificadas nos seus genes. Um processo ainda bem misterioso de como tudo isso acontece. Enfim, esse período inicial da ontogenia humana, de cerca de nove meses em média, se dá no útero. Portanto, o novo indivíduo é carregado no interior de sua mãe, para garantir proteção em relação ao ambiente externo e devido à nutrição. Quando o feto está apto a viver no ambiente externo, ao término deste período de gestação de aproximadamente nove meses, ele se separa do corpo da mãe, que é o processo do parto. Muito bem, é durante esse processo de desenvolvimento inicial embrionário, fetal, que ocorre a determinação do sexo da prole. Legenda Adriana Zanotto